Os leoninos têm que cuidar muito do seu coração. É importante tratar geral, cuidar da respiração, da alimentação e trabalhar a circulação, que é a complementação do coração. É fazer muitas atividades aeróbicas que ajudem no funcionamento do coração e também a distribuição dessa energia que tende a ser mais concentrada para todo o seu corpo.